Falamos da escola Paulo Freire, aqui no bairro Campo de Belém, onde o IFMA, em parceria com as escolas, está desenvolvendo um trabalho ambiental. Ao meu lado está o Raimundo Filho, ele que é diretor de ensino do IFMA. Raimundo, que trabalho é esse? Na verdade, é a culminância do trabalho dos nossos alunos de pós-graduação em educação e ensino de ciências da disciplina de educação ambiental. Isso faz parte da política, o tripé de ensino, pesquisa e extensão que o IFMA desenvolve através dos alunos de pós-graduação. O trabalho visa despertar ações de mobilização nas escolas municipais que se localizam próximos aos afluentes do Rio, do Riacho Ponte e demais riachos inascentes aqui dessa região da cidade. Muito obrigado. Agora eu vou conversar com a diretora da escola, a Edneusa Carneiro, que vai falar para a gente que a escola está recebendo esse trabalho bastante importante na diretora, de estar desenvolvendo essa questão ambiental com os alunos. É um trabalho muito importante porque na situação que o Brasil enfrenta, é o desmatamento, poluição, foi bem muito a contribuir com nossos alunos, com a nossa escola. Aí de presente a escola ainda ganhou uma orca suspeita, um jardim suspeito. Agradeço aos alunos e agradeço também a presença de todos. Diretora, a gente observa que além da teoria, os alunos envolvem tudo isso na prática, com alguns trabalhos aqui dentro da escola mesmo, né? Exatamente. Eles, além de estarem tendo os conhecimentos, eles aplicam dentro da escola. Fizeram um jardim suspenso, nós temos uma orca também na frente da escola. A gente está sempre muito preocupada com essas questões ambientais. Diretora, muito obrigado. Parabéns. De nada. Então a gente continua por aqui acompanhando, nesse momento, algumas apresentações estão sendo desenvolvidas aqui no Pacho da Escola, com um trabalho desenvolvido com os alunos aqui de vários períodos, de vários anos, do oitavo, do nono e também do sétimo ano. Com a imagem de Júnior Viana, Jardel Meida, para a TV Guanaré.